Oi gente maravilhosa! Onde nós estamos, né amor? Na rolação, cadê a minha voz, né amor? Acho que só sai o assunto, porque eu não posso gritar. Então gente, eu estou muito gripada. Muito, muito, muito. Mas não é por isso que a gente vai deixar de gravar, né? É isso aí. Aqui nós gravamos doente ou não. Aí minha garganta doendo, mas tudo bem. E no final do vídeo eu vou perguntar a vocês se vocês perceberam alguma coisa, tá bom? É isso aí. Não sei onde nem quem. Então você fica de olho. É, fica de olho. Então vamos lá. Ah é, a Ana não contou. A Ana vai embora. Tipo assim, ela tá na roça. Mas tá rolando aqui uma festinha do Enzo, que já apareceu no vídeo aqui do dia primeiro, né? Não sei se ela já apareceu de novo, mas o que eu lembro foi que ele apareceu no ano novo. Aí a gente vai lá pra festinha, que é ali debaixo do pé de manga, gente. Tá muito fofinho lá. E a gente vai mostrar pra vocês. É só em família mesmo, né amor? É, só em família mesmo. Gente, olha o Enzo. Fala oi pessoal. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Oi gente. Oi gente. Gracinha. Amor, se você fizer sobra nervo. Você vê os vídeos? Nossa. Fala oi. Fala oi gente. Maravilhosa. Oi. Gente, eles fizeram uma fogueira aqui, ó. Pra ficar quentinho, né? Aí tem um pessoal aqui, não vou mostrar porque tem umas pessoas que eu não conheço. gente, hoje chegamos comendo, que tem caldo de mandioca e aqui tem caldo de feijão. Fala oi. O Enzo já tá atacando. Não é, mano? Oelho no Brasil, viu? O Zé tá ali. Oi, irmão Zé. Que senso? Que senso, mano. Oi? Oi. Olha o chapéu dele, o boné dele, Sarah. O aninho da Ana. E cadê o nosso? Esqueceu em casa, né? O quê? O nosso não esqueceu em casa. Aqui tem cebolas, cancerantes, torresmo e alguns molhos. Gente, aqui tá a mesa, o tema dele é de pipa. Aí não tá tudo arrumado ainda porque teve que tirar pra ele mesmo não tirar da mesa e ficar comendo toda hora. Aí daqui a pouco eles vão colocar tudo de novo. Eu, mas o Fabiano tá aqui tomando sol, eu ia falar. Esquentando no fogo, não é esquentando fogo, que nós falamos esquentando fogo. O Fabiano tá tomando caldo, eu já tomei. Tô de vestido longo, gente. Não vai dar pra ver porque é preto e pronto. Aqui não vai dar pra ver. Gente, ó, tá de lua bem aqui em cima de nós. Só falta outra lua cheia pra ficar mais bonito. Mas mesmo assim tá bonito e tá de estrelas. Só que as estrelas não dá pra ver, não, no vídeo. Gente, olha só os presentes que o Enzo ganhou. Que, ó, esse aqui foi minha sogra que deu. E esse... E esses dois foi eu e Fabiano que deu. Pode abrir. Você vai abrir? Abre aí pra nós ver. Pode abrir. Pode rasgar. Gente, ele já abriu aquele ali, ó. Fala, oi, Lilia. Pode abrir a tudo. Gente, ela é a mãe dele. Ela comenta direto nos vídeos. Não, não é Antônio, não. É Fabiano só que tá escrito lá. Na área e Fabiano. Motinha. Você gosta de motinha? Combrou antes já. Gosta. Agora é da mamãe. Você é barulho. Esse é o meu. Ô, você gostou? Gostou. Vamos abrir mais? Você vai abrir o outro? Vai. Vai, esse aqui, Igor. Então abre esse aqui pra lá ver. O que é esse? Olha. Pronto, é? Que que é? É um carrinho? É um carrinho. Ó, que chique. Esse é cavalo. Cavalo? E agora o outro? Ai, queridinha. Esse aqui, ó. Que os marinhas veio, ó. O leão. Hey, leão. Hey, leão. É o leão. Eu quero ver esse leão. Espera aí também. Olha que legal. Como que o leão faz? Agora o outro. A motinha. Você gostou da motinha, né, mãe? Ai, gostou mais da motinha. Nós queríamos ter embrulhado tudo junto, mas não deu? É o Batman. É o Batman. Olha lá, ó. Nossa, tem até uma capa. Eu não tinha reparado, não, mãe. Aqui, ó. Não é preto. Legal. Se não. Que carrinho. Mãe, eu gosto de carrinho? Tia. Gente, esses dois aqui é dois caminhãozinhos. Aí um tem uma pá e outro tem um negócio. Gente, o que mais gostou foi a motinha. É a motinha. Aqui tem poucos meninos, ó. É isso. Oi. Oi, gente. Oi. Oi. Isso. Você coloca o bolo na motinha? É o outro. É o outro. É o outro. Gente, ó. Eu falei aqui, eu vou mostrar a decoração pra vocês. Toda pronta. Olha só. Nós colocaram o bolo aqui. Ô, Lili, esse já é o bolo aqui de verdade? É. Nossa, tá tão bonito. Parecendo o... De... É, de mentira. Daqueles de isopor. Gente, ó. Ali tem balinhas. Mais balas. Aí tem o fósforo e uma câmera. Não, é decoração. Gente, eu tô fazendo dois aninhos, ó. Esqueci de falar pra vocês. Nada, vai comer canjica aqui agora. Eu gosto demais, gente. Não sei se tá dando pra me ouvir. Ela falou que gosto demais. Eu não quero não. Não gosto muito. Tá quentão. Eu louco demais. Não sabe não pra eu bater uma faca daquela importada, nossa. Ah, eu vi. Eu comprei. Eu comprei a faca de importada. Eu comprei a faca, eu sei que ela não vale nada. Não tá bom. Muito boa. Não, eu comprei esse quadro e as flocinhas. Isso é muito boa. Diz. Já Isabelle queria ver o Fabiano pulando por cima da fogueira. Boa, mais do que tu. Ai, ai. Parabéns pra você. Dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Enzo! Viva! 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 Que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê a sua graça e sua proteção. Amém, amém! Amém! Enzo! 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 É tantas emoções! Fala, Enzo! Bom dia, gente! Bom dia! Vocês estão pegando assim? Gente, eu ainda estou muito roca! Nossa, minha garganta está muito boa. Então, hoje é o dia seguinte, como vocês podem perceber, nós levantamos e estamos aqui tomando café da manhã. Não. Bom dia, chapéu ludo! Bom dia! Bom dia! Começar a trabalhar, né? É. Começar a tirar o leite, guardar. É leite não. É leibaca, né? É ele que não vai comer. Uai, sou! Uai, né? Beber leite, uai! Literalmente, né? Beber leite, uai! E às vezes me chamaram para fazer propaganda desse leite, eu ia fazer uma coisa de boa. Eu ia fazer umas frases mais legais. É, uai! É, uai! Ó, o Fabiano vai comer hoje de manhã. Nossa, que guloso! Já pegou logo dois. Gente, desculpa que eu... Melhor no Brasil! O Fabiano gosta de pão salvado. Para quem não sabe, ele não come quase nada de manhã. Ele come pão salvado, bolo de chocolate e... Alguns bolos. Aquele bolinho assim, né, amor? Redondinho. Palota de ovo? Não, tô falando com leite. Vou comer pão de sal. Olha onde o Fabiano foi sentar, gente, para comer. Parece que tá cagando. Que? Ai, ai! Ficou aparecendo esse jeito, viu? Tá aqui esquentando o sol. O sol já é quente. Tá esquentando demais. Ah, tá. Agora você tá igualzinho. Oi? Um beijinho doce. É. Quer me pegar sol também? Então, amor, tá bom aí? O leitinho. A rosca. Pão salvado, né? Ah, pra mim tudo é igual. Pão salvado, rosca, quer dizer... A massa é a mesma coisa. Não é não, deve ser diferente. Não é não. Você como rosca então? Como? Vamos saber. Gente, então vocês perceberam uma coisa diferente? É no meu rosto. Fiz uma cirurgia plástica. Brincadeira, gente. Só que eu acho que não deu pra perceber também. Porque o vídeo foi quase todo no escuro. E eu quase não apareci no meu rosto mesmo. Acho que apareci umas duas, três vezes. Aí... Aqui meu olho aqui, ó. Tá mais dilatado do que esse. Deixa eu chegar perto. É engraçado, tá bem mais pouco. Gente, ó. Presta atenção. Se vocês... Não sei se vai dar pra ver. Ó. Esse tá normal com a bolinha pequena. E esse tá com a bolinha grande. Então, gente. Mas não se preocupem. Tá tudo bem, viu? É... Porque meu olho tava doendo. Os dois tava doendo. Aí a gente tinha um colí... Tinha vários colírios lá em casa. Aí a gente pesquisou pra que que servia. E um servia pra dor. Falei pra minha pinga aqui nesse olho então. Se pinga... Pinga no sol. Se der problema, dá no sol. Já tava adivinhando. Porque aí minha pupila tá dilatada. Isso tem... Uns três dias, eu acho. Mas... Agora tá melhorando. Eu não tava enxergando muito bem nesse olho. É porque o remédio tá no seu organismo ainda. É. Tava embaçado. Aí vocês falam... Porque você não foi um médico. Porque... No oftalmologista. É porque eu não ia adiantar. Porque eu fui num... Farmacêutico muito antigo. Não. Serrana. Ele falou que... É só beber líquido. Beber bastante líquido. Que o remédio vai saindo do meu organismo. Então... É... Esse colírio é pra gente mesmo. Não tem problema aplicar. Só que ele é forte. Aí... Foi isso que aconteceu. Tá bom? Se você não me acompanha no Instagram. Você tá sabendo isso agora. Mas se você já acompanha. Você já tá sabendo. Porque eu já contei lá. Gente, tem coisas que eu não conto aqui. Coisa simples assim. Eu não conto aqui. Não ia contar isso. Mas aí... Vocês iam perceber no meu olho. Iam perguntar. Então é por isso que eu tô contando. É. Mas não se preocupem. E eu não vou fazer isso mais. Vocês falam. Não façam isso. Você é doido. Tá? Não vou fazer mais. Tá bom? Porque eu recebi muitas pessoas brigando comigo. Preocupada comigo. Que eu sei que é preocupada. Lá no Instagram. Então... Não vou fazer mais. Qualquer coisa eu copo o médico. Né, amor? Mas é isso, gente. Agora a gente já vai finalizar esse vídeo por aqui. Vamos fazer outro aqui na roça, né? Porque ontem já fizemos um. É esse. Vamos fazer outro que vai ser o próximo. Aí você assiste, tá bom? É. Então... Beijo. Você já deixou seu like, né? Então, obrigada. Tchau. 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 Tchau.